Esse vídeo aqui tem o objetivo de explicar de forma fácil, rápida, como funciona a assessoria da Mundial Vistos. Então, olha aí, vou te explicar o passo a passo rapidinho. Primeiro passo, se você fez contato com a empresa, você vai receber uma proposta do nosso consultor especializado. Segundo passo, após ter nos contratado, o nosso consultor vai te encaminhar um e-mail, né, ou pelo WhatsApp, da forma que você achar melhor o atendimento, a relação de documentos para aplicação daquele visto, juntamente com um rascunho em português, para que você responda com seus dados pessoais, para que a gente possa realmente dar continuidade. O terceiro passo, a gente vai fazer o quê? O preenchimento do requerimento do seu visto, tá? Normalmente, preenchimento, pagamento de taxa, agendamento nos casos que há necessidade de um agendamento, de uma visita pessoal, tá? E o quarto passo é aquele momento onde a gente vai avaliar sua documentação, te explicar sobre ela, esclarecer suas dúvidas, né, para que você possa preparar uma documentação adequada, né, para que seu visto tenha muitas chances de ser aprovado. Ou seja, o nosso maior papel é o quê? Fazer com que a sua aplicação de visto tenha menos, né, o mínimo de risco possível de uma negativa, tá? Nos casos que tem entrevista pessoal, a gente prepara você para essa entrevista pessoal. De que forma? A gente vai te explicar como que são as perguntas, quais são as possíveis perguntas, né, com relação ao seu caso, né, que pode ser direcionada para você. Porque cada caso é personal, né, ele é pessoal, e a gente tem que conversar com cada um de acordo com o caso dele. É claro que a gente dá muitas dicas com relação a providenciar sua documentação para o dia da entrevista, né, sua documentação que vai ser apresentada e que vai te dar um suporte. Por isso que esse momento é um momento muito delicado, que é feito com calma após os primeiros passos, para que você tenha todas essas informações de forma fresquinha na cabeça e faça uma ótima preparação de documentos para o dia da sua entrevista, tá bom? E depois é visto aprovado e programar viagem. E depois é visto aprovado e programar viagem. E depois é visto aprovado e programar viagem. E depois é visto aprovado e programar viagem.